de cultivar a companhia dos professores, principalmente o Domingos Rousseau, que é o nosso amigo, nosso guru na França, nessa parte de teoria da democracia radical. Então, eu vou passar a palavra para o Bernardo, para que ele faça uma exposição para nós hoje, mais ou menos uma hora, para que vocês fiquem atualizados para a questão. E essa seria a nossa atividade de hoje. E, repito, na semana que vem nós teremos essa aula de encerramento. Então, eu vou passar a palavra ao Bernardo. Não sei se o Bernardo está aí. Boa noite. Sim, sim. Bernardo, deixa eu colocar aqui para gravar aqui. Está gravando. Certo. Vou dar a palavra a vocês, o Bernardo. É um prazer tê-lo aqui. E eu vou passar a palavra para o Bernardo. Boa noite a todos. Eu agradeço, desde já, o convite do professor Leonel Severo Rocha. Peço para que qualquer problema no áudio ou no vídeo, para que vocês me avisem no próprio chat, ou acionem também o microfone para mencionar. Meu nome é Bernardo Leandro Carvalho Costa. Há algum tempo, eu tenho acompanhado as pesquisas do professor Leonel Severo Rocha, desde a graduação, iniciação científica, mestrado e agora doutorado. Como ele mesmo mencionou, eu iniciei este ano um período de estudos na Sorbonne, que foi uma proposta até de acompanhar a trajetória do professor Leonel, enquanto pesquisador, que realizou doutorado na França também. Tem um colega com problema no áudio. Eu peço para confirmar se o pessoal está me ouvindo. Eu estou ouvindo bem, se vai ser a verdade. Está perfeito. Eu sigo. Se alguém mais tiver algum problema, aí nós paramos. Certo? A proposta hoje aqui foi fazer uma exposição sobre o tema constitucionalismo social e é muito mais uma ideia de vincular a teoria dos sistemas sociais de Luma a determinadas áreas do conhecimento, ramos de estudo e objetos específicos de pesquisa. Os alunos que estão ingressando no mestrado, os alunos que estão no doutorado, têm essas pesquisas diversas e a possibilidade sempre de utilizar a teoria dos sistemas sociais como um método, como um modo de observar essas diferentes pesquisas. O professor Fernando Hister vai fazer essa exposição na próxima semana trabalhando um tema específico que é a justiça na teoria dos sistemas sociais e eu aqui hoje vou fazer essa exposição sobre o tema que nós chamamos de constitucionalismo social e que tenta vincular essa observação ao direito constitucional. Antes de fazer qualquer abordagem da teoria dos sistemas, eu gostaria de demonstrar aqui uma introdução a isso. Tem dois outros alunos com problema também no áudio. Eu não sei, eu estou ouvindo bem, Bernardo, não sei se... Eu sigo aqui, então? Porque... Está ok o áudio. Está tudo certo. Está certo? Vou seguir a exposição. Não, não, segue. Eu acho que alguma coisa... Eu vou pedir para o Ariel que é o nosso técnico que dê uma olhada aí. Por favor, Ariel. Está perfeito. Eu acho que é questão de internet mesmo. Aqui está tudo certo também. Tudo certo? Imagem também, Ariel? Perfeito. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente e a tela está ok. Tá, obrigado. Abriu a exposição, então? Aparecendo para vocês? Obrigado. Seguindo, então. Nessa ideia de teoria dos sistemas sociais, eu acho mais interessante, sempre quando eu faço uma exposição sobre isso, tentar demonstrar por meio de imagens como nós poderíamos observar esse método que, na verdade, é uma observação da própria sociedade quando nós falamos de teoria dos sistemas sociais. E teoria dos sistemas sociais, quando nós caracterizamos que o Luma destaca o que é uma sociedade formada pela comunicação e como o sistema do direito é incluído nessa sociedade, eu começo a me questionar a todo momento que tipo de comunicação eu estou produzindo e nessa sociedade, na sociedade mundial do Nicolás Luma, em qual desses sistemas sociais essa comunicação é caracterizada. Então, eu estou proferindo hoje essa fala para vocês aqui e eu pensaria em termos de teoria dos sistemas sociais, em qual desses sistemas sociais eu identificaria, eu qualificaria essa comunicação que eu estou proferindo hoje. Nessa sociedade baseada na comunicação, eu consigo diferenciar esses sistemas sociais no momento que eu faço esse questionamento. Toda comunicação, vai dizer o Luma, ela é uma comunicação dotada de sentido e uma comunicação dotada de sentido ela está vinculada a um desses sistemas sociais. No direito, e essa lógica do código binário que vocês analisaram ao longo do semestre, eu caracterizo uma comunicação como comunicação jurídica no momento em que eu consigo fazer uma exceção entre o que é direito e o que não é direito. O código binário do sistema do direito vai caracterizar essa comunicação na sociedade como jurídica ou não jurídica. Mas eu falando aqui neste momento, proferindo uma fala em uma aula, se eu fosse perguntar qual o sistema social que caracteriza na sociedade essa fala, que sistema eu estou pensando, eu estou imaginando no momento de falar, de proferir essa comunicação, eu poderia pensar agora nessa lógica da teoria sistêmica em uma aproximação em um desses sistemas específicos que eu estou diferenciando. E aí eu colocaria já, fazendo uma análise sistêmica, essa lógica do aprendizado ou não aprendizado. Quando eu estou falando aqui pra vocês, eu tenho uma preocupação a todo momento com que vocês aprendam o que eu falo, mas eu também corro o risco, é uma oposição, de vocês não aprenderem o que eu estou falando, não entenderem, não compreenderem, não aceitarem essa comunicação. Eu tenho uma lógica binária, portanto, nessa comunicação, eu tenho uma diferença entre o ato de aprendizado e o ato de não aprendizado. A lógica binária, aprender ou não aprender. Eu caracterizo, desde já, nessa distinção do Luma, essa fala como uma fala oriunda do chamado sistema da educação. Certo modo, eu estou pegando uma sociedade que é caracterizada pela comunicação, tudo é comunicação na sociedade para o Luma, a sociedade é baseada na comunicação, mas com o intuito de reduzir essa complexidade, de caracterizar essa comunicação, eu vou separando ela na medida em que eu consigo identificar essa comunicação como pertencente a um sistema social. É uma comunicação baseada na lógica do aprendizado barra não aprendizado, é uma comunicação baseada no sistema da educação. Eu sempre faço essa análise da teoria de sistemas sociais como uma metodologia para diferenciar esses tipos de comunicação e, por consequência, para reduzir a complexidade social. Eu faço essa distinção, eu sei que a comunicação é possível na sociedade por meio de diversos âmbitos, mas os diferentes atores observam ou realizam comunicações com base em pressupostos diferentes. Eu, hoje, aqui, estou realizando essa comunicação com base na lógica do aprendizado e do não aprendizado. Se eu fosse observar essa mesma comunicação com base no sistema do direito, se eu voltasse a análise e focasse agora, aproximasse isso do sistema do direito e baseasse essa análise já na lógica direito ou não direito, eu poderia questionar, talvez, se eu tenho o direito ou não de falar nessa aula, se vocês têm o direito ou não de participar dessa fala, eu estou observando, vai dizer o Luma, o mesmo fato na sociedade, a mesma comunicação, mas com pressupostos diferentes. E essa contextualização, essa policontextualidade, como vai destacar o Toibner, vai nos dar todo o sentido para entender, hoje, os problemas atuais no âmbito da globalização, como o mesmo fato é observado no cenário global pela lógica diversa de diferentes atores. No sistema da economia, eu poderia questionar se essa fala é uma fala lucrativa ou não, mas hoje, eu estou falando de sistema da educação, então, a minha intenção aqui é que vocês apreendam o que eu estou falando, é sempre uma lógica binária que vai caracterizar essa comunicação com base em diferentes pressupostos. Isso, o Luma vai destacar, e aí eu já utilizo um conceito específico da teoria dos sistemas sociais, porque para o Luma, no momento em que eu profiro essa comunicação, por consequência, o meu sistema psíquico, o Luma vai diferenciar três tipos de sistema, nós falamos do sistema social baseado nesses sistemas de comunicação, nós temos o sistema psíquico, no momento que eu falo e eu estou acoplando estruturalmente um desses sistemas sociais, ou seja, a minha comunicação lá tem sentido na medida em que eu utilizo um desses sistemas sociais para adotar essa comunicação de sentido, é uma comunicação educativa, como o exemplo que eu dei, ou é uma lógica baseada no aprendizado, ou é uma comunicação jurídica, eu estou pensando em termos de direito ou não direito, estou falando no grau de juridicidade dessa fala, ou no grau econômico da dinâmica lucro ou não lucro do sistema da economia. Todo momento que eu falo algo, que eu me comunico dentro da sociedade, essa comunicação só tem sentido, ela é dotada de sentido na medida em que eu consigo identificar um desses sistemas sociais como aquele sistema que me oferece os pressupostos para a comunicação. Isso é de suma importância para resolver diversos bloqueios em graus de juridicidade que nós enfrentamos hoje nessa resolução de problemas globais. Mais importante do que caracterizar algo como jurídico ou não jurídico, do direito ou não direito, é observar como os atores dos outros sistemas sociais estão observando esse mesmo fato. E por isso, a todo momento que eu me comunico na sociedade, necessariamente eu vou estar para o Luma vinculado à dinâmica de um desses sistemas sociais. Eu vou estar realizando esse chamado acoplamento estrutural entre o sistema psíquico e um desses sistemas sociais. Com isso, eu estou produzindo e reproduzindo comunicação diariamente. Essa é a sociedade mundial pro Luma baseada na comunicação. A comunicação vai formar e basear essa sociedade, que é uma sociedade complexa, com diversas possibilidades de comunicação, mas, por outro lado, na medida em que eu tenho essa complexidade, eu tenho alguns mecanismos, alguns arcabouços teóricos que são relevantes para reduzir essa complexidade. Eu codifico essa comunicação, eu vou observando de qual sistema social ela parte, quais são os pressupostos que baseiam essa comunicação e, com isso, eu consigo compreender a lógica que aquele ator social está dando para aquele tipo de comunicação específica. Como serve, no primeiro momento, o ponto de partida da teoria dos sistemas sociais para realizar uma crítica no âmbito da teoria do direito? As teorias jurídicas, vou colocar uma de modo geral, autoproduzem, na prática, alguns dos pressupostos que são inerentes à própria teoria do direito. Os juristas têm uma concepção de ciência do direito, por exemplo, que é própria do direito. Nós criamos uma espécie de ciência do direito e esse grau de cientificidade é caracterizado pelos próprios autores da ciência do direito. não por acaso o Kelsen vai realizar uma distinção própria entre causalidade e imputação e vai defender a imputação como um grande mecanismo de verificação desse grau de cientificidade do direito. Vai ser essa diferença na teoria do direito. Algumas características próprias e termos como ponderação de interesses, por exemplo, são alguns termos que nós consideramos como oriundos do direito, que possuem um certo grau de cientificidade ou de autoprodução na prática, mas que se nós formos observar essas mesmas categorias por meio do sistema da ciência, por exemplo, se nós fizéssemos uma observação científica, agora nós estamos observando as teorias do direito por meio do sistema da ciência. Nós estamos com o código binário do sistema da ciência, estamos baseados em pressupostos de verdade, de veracidade, e nós vamos verificar cada uma dessas categorias do direito. Analisando essas categorias da ciência do direito por meio do sistema da ciência, nós poderíamos afirmar, por outro lado, que elas não são categorias científicas, na medida em que o grau de verificação delas é dado pelo próprio sistema do direito de modo fechado. São categorias que nós mesmos criamos e reproduzimos na prática, coloca o Lula. Por isso, essa primeira crítica ou o primeiro ponto de observação da teoria lumaniana é justamente essa. Nós observamos as coisas de certo modo no sistema do direito, pelo código direito ou não direito, nós possuímos um conceito próprio de ciência, de cientificidade, mas quando nós observamos essas categorias com base em outros sistemas, nós não conseguimos, por consequência, verificar e afirmar a categoria científica, por exemplo, dessas categorias quando nós vamos para o sistema da ciência. Do mesmo modo, quando alguém do sistema da economia observa o direito, não consegue observar ou não tem prioridade na observação sobre o grau de juridicidade desses fatos, mas sim sempre baseia essa observação com base na dinâmica do lucro ou do não lucro. Essa é a primeira crítica no âmbito da teoria do direito, mas esses sistemas sociais, essa teoria, vai envolver sempre para um ponto de partida, isso o próprio autor nos coloca, uma abstração muito forte na elaboração de conceitos fundamentais que são próprios da teoria dos sistemas. Antes de fazer qualquer observação ou de tentar reduzir a complexidade social por meio da sociologia sistêmica, é importante passar um pouco por esses conceitos fundamentais e elevar um grau de abstração a essa teoria para que nós possamos fazer a chamada observação de segunda ordem. Luhmann destaca uma distinção importante nessa teoria que é, por um lado, o papel ou a função do jurista, do operador do direito, que é aquele que observa e auto-observa a regulamentação do direito. Quando eu estou analisando diversas categorias, diversos fatos da sociedade, por consequência, por ser jurista, por estar atuando no sistema do direito, muitas das minhas análises das comunicações são baseadas nesse código direito e não direito. Por outro lado, a partir da teoria dos sistemas sociais, é possível utilizar esse arcabouço teórico para sair como se nós tivéssemos a possibilidade de desfocar a observação, sair de dentro do sistema do direito e observar as relações do direito com os demais sistemas sociais. A teoria do Luhmann é uma teoria que coloca o direito dentro da sociedade ao lado de outros contextos de comunicação, de outros sistemas sociais. Não é uma teoria normativa fechada que resolve tudo por meio do sistema do direito, mas se preocupa muito antes de modo interdisciplinar de observar como esses outros sistemas sociais, esses atores da sociedade também observam o direito. Então, nós vamos passar por conceitos como sociedade moderna, sociedade funcionalmente diferenciada, de acoplamento estrutural que nós mencionamos no começo e o conceito próprio também de autopoiese que o Luhmann vai trazer das teorias biológicas e da própria medicina. Quando o Luhmann concebe essa ideia de sociedade moderna, ele está falando em uma sociedade funcionalmente diferenciada, que não é nada mais do que uma sociedade organizada em diferentes sistemas sociais. É aquela primeira imagem da apresentação. Quando eu consigo observar a sociedade por meio desses diferentes sistemas sociais, eu consigo diferenciar ela funcionalmente. Por que diferenciar funcionalmente? Cada um desses sistemas possui uma função comum e uma função específica no âmbito social. Como função comum é o que o Luhmann chama de redução da complexidade. Quando eu falo que há comunicação possível de modo diverso na sociedade, eu posso qualificar essa comunicação com base em diferentes contextos que o Luhmann chama de sistemas, eu preciso caracterizar esses diferentes sistemas sociais como possuindo um código binário, como possuindo meios de comunicação genericamente simbolizantes dessa comunicação para conseguir qualificar cada uma dessas comunicações com base em um sistema social. quando eu consigo observar isso que o sistema do direito atua em uma lógica própria, o sistema da política atua em uma outra lógica e assim o sistema da economia, eu estou falando em sociedade moderna. Para datar isso, Luhmann vai colocar o final do século XVIII, início do século XIX com o avanço do capitalismo nas sociedades modernas. É a sociedade funcionalmente diferenciada. primeiro, eu crio essa lógica, essa teoria dos sistemas sociais para reduzir essa complexidade, então eu estou proferindo essa fala, vocês já sabem ou conseguem caracterizar dependendo da observação que eu estou baseando a fala no sistema da educação e uma lógica de aprendizado ou não aprendizado. Vocês sabem que na dinâmica dos tribunais ou em questionamentos diários de vocês por atuarem no sistema do direito, muitos dos questionamentos de vocês são baseados na lógica do direito e não direito, do próprio sistema do direito. Nós podemos questionar todo dia a juridicidade de determinados fatos e essa função de reduzir a complexidade ela é acompanhada sempre de uma outra função específica. O direito, por exemplo, na sociedade moderna, na sociedade funcionalmente diferenciada, ele possui a função de estabilizar expectativas em relação a decepções possíveis e futuras. O direito traz mecanismos e esses mecanismos servem para estabilizar essas expectativas no âmbito da sociedade moderna. Nós temos o sistema da política, por exemplo, que toma decisões coletivamente vinculantes no âmbito do Estado, mas nós temos de fato uma sociedade moderna que é funcionalmente diferenciada. Ela tem sistemas que tem essa função de reduzir a complexidade, para que eu saiba a origem dessa comunicação e uma função específica para cumprir funções diversas no âmbito social, como estabilizar expectativas e como, por exemplo, tomar decisões coletivamente vinculantes. Nessa ideia de que os sistemas possuem um fechamento, nessa lógica de uma função específica e uma função comum, nós temos também uma espécie de pontes de ligação entre sistemas que o Luhmann chama de acoplamento estrutural. Neste momento, estou realizando acoplamento estrutural com o sistema da educação, estou proferindo uma fala com base nessa codificação binária, mas os sistemas entre si também têm pontos de ligação, chamadas pontes de conexão de comunicação, que são também o que o Luhmann chama de acoplamento estrutural. para utilizar um exemplo muito comum na teoria de sistemas sociais que nós vamos mencionar, a própria Constituição a todo momento cria esse ponto de conexão entre direito e política. O Estado toma uma decisão, essa decisão deve ser fundamentada com base no direito, a Constituição coloca os limites dessa decisão e, por consequência, esse ponto de contato entre política e direito a todo momento é levado em conta quando eu tenho sistemas autônomos e autopoéticos. É uma teoria de alta complexidade social, o Luhmann vai colocar essa proposta de criação de uma teoria da sociedade, não apenas uma teoria do direito, mas uma teoria que coloca o direito dentro da sociedade e, como período de conclusão, o Luhmann vai dizer é uma proposta de conclusão em 30 anos. Ele iniciou essa teoria geral da sociedade em 1969, mas para criar uma teoria que avançasse em pontos que outras teorias não colocaram anteriormente. As críticas do Luhmann à própria sociologia clássica e à filosofia vão colocar, alçar a teoria dos sistemas a uma espécie de sociologia primeira. A sociologia clássica e os pensamentos anteriores preocuparam-se muito em destacar pontos específicos da sociedade. É interessante pegar a obra de Max Weber e observar, por exemplo, a preocupação com o aspecto econômico da sociedade. O mesmo aspecto destacado por Marx, mas uma teoria completa que, ao mesmo tempo, vincula política, direito, economia, religião e diversos outros aspectos da vida social, o Luhmann destaca como sendo essa sociologia primeira, uma teoria geral da sociedade. Por isso, a todo momento, as críticas retomadas na teoria dos sistemas sociais são vinculadas ao que o Luhmann chama de velho pensamento europeu ou da própria sociologia clássica já mencionada. Para o Luhmann, muito mais do que uma atitude racional ou individualista que eu tomo na sociedade no momento que eu estou proferindo a comunicação, agora, por exemplo, essa comunicação antes mesmo dela ocorrer, ela já está vinculada a diversos pressupostos de algum sistema social. Então, neste momento, eu realizo um acupamento estrutural com o sistema da educação e esse acupamento estrutural já vai me colocar uma série de requisitos na própria comunicação, uma série de pressupostos que são próprios. Eu estou todo momento preocupado com a lógica do aprendizado e com a lógica do não aprendizado, é um código binário, estou falando aqui no cotidiano, estou me preocupando com isso. As organizações do sistema da educação, o LOCA, o Luma, tem toda uma determinação sobre essa minha fala, não por acaso eu estou falando para uma turma de mestrado da Unicinos, que é uma organização do sistema da educação, estou falando para uma turma de direito, logo, eu já tenho todos esses pressupostos determinados, eu tenho o horário da aula determinado pela organização, estou num sistema pertencente à organização, estou seguindo uma série de requisitos, estou numa codificação binária específica desse sistema, falo enquanto também aluno da Unicinos, então o Luma vai dizer que muito antes de qualquer agir racional ou de qualquer ideia individualista, eu tenho que observar como os indivíduos significam e praticam essa comunicação no cotidiano, a qual sistema social essa comunicação pode ser vinculada para ser dotada de sentido, é isso que configura o sistema social, é identificar a base da comunicação de cada um desses diferentes atores sociais, e a teoria do direito ela foi sempre muito vinculada, vai dizer o Luma, a uma observação muito própria de classificar material da prática jurídica e conduzir a decisões e ela é ao fim e ao cabo o que o Luma vai chamar de auto observação, se nós pegarmos um livro bem conhecido já de organização do professor Leonel Severo Rocha há algum tempo Paradoxos da Auto Observação, nós podemos observar uma passagem por diversos autores do positivismo jurídico, nós temos retomado essa discussão em vídeos este semestre, disponíveis no YouTube agora, nós vamos observar como as características dessas teorias do positivismo jurídico são baseadas em termos próprios e uma espécie de autoprodução dessas teorias que vai formar aquilo que o Luma diz, as teorias jurídicas são produtos de uma auto observação, é uma reprodução desses próprios pressupostos criados por essas teorias e que acabam sendo reverberadas pelos próprios atores do sistema do direito. Se eu saio do sistema do direito, pouco ou nenhum sentido essas teorias tem para um ator social do sistema da economia, para um ator social do sistema da educação e para os diferentes contextos sociais colocados na sociedade mundial. A teoria dos sistemas vai fazer uma passagem naquilo que Norberto Bobbio coloca em um texto conhecido chamado da estrutura à função. Há uma passagem de teorias baseadas em uma estrutura do direito e eu já cito o Bobbio em uma fase anterior como um desses grandes autores que expressam essa ideia de ordenamento jurídico, de teoria da norma jurídica, uma espécie de amplificação de conceitos que são próprios da teoria do direito para uma teoria que se preocupa cada vez mais com a função do direito na sociedade. Função comum é reduzir complexidade, função específica é estabilizar expectativas face a possíveis decepções. A definição da função do sistema do direito é essa, o sistema do direito vai estabilizar expectativas face a possíveis decepções futuras. Eu me afasto aos poucos dessa consistência conceitual, dessa ideia de princípios e de conceitos, vamos pegar aqui a construção dessa ideia de três matrizes do professor Leonel para falar em analítica, em hermeneutia, agora nós vamos indo aos poucos para a matriz pragmática sistêmica e nós vamos falar em expectativas. É como se nessa escolha nós fôssemos aos poucos nos afastando dessas outras teorias para fazer uma entrada nesse ponto de observação da teoria dos sistemas sociais. E evidente, quando nós falamos nessa teoria, de cara nós já nos deparamos para mostrar como não é uma questão nova esse contato entre diferentes disciplinas, mas que a teoria de sistemas a todo momento vai ter um ponto de contato com diferentes áreas do conhecimento. É uma teoria geral da sociedade, foi necessária para o Luma, a infância é o direito, criar uma teoria geral da sociedade para colocar esse sistema do direito no âmbito do sistema social, dentro do direito, essa ideia de que a sociedade compartilha diferentes modos de comunicação. É como se nós pegássemos um foco, uma lupa e aos poucos nós fôssemos aproximando essa observação da teoria dos sistemas de um sistema específico, nós fôssemos afastando aos poucos esse foco para observar, por exemplo, na imagem contatos entre direito e educação, mais afastado ainda nós poderíamos observar os contatos entre todos os sistemas sociais e nós formaríamos por fim essa sociedade mundial do Luma baseada na comunicação. Eu observo um sistema específico e eu consigo significar a comunicação oriunda dele quando nós caracterizamos uma comunicação jurídica, por exemplo, consigo observar esses acoplamentos estruturais entre sistemas, direito e educação, direito e ciência e uma teoria geral da sociedade. A diferença aqui, e esse é o papel do sociólogo quando eu saio do sistema do direito por meio dessa lupa ou desse foco, eu estou necessariamente fazendo a chamada observação de segunda ordem. Eu estou no papel do sociólogo e por isso a teoria dos sistemas sociais é uma teoria voltada à sociologia jurídica. Eu me afasto um pouco dessa matriz filosófica colocada em outro plano e eu cada vez mais saindo do sistema do direito faço uma observação sociológica sobre os fatos da sociedade. E nessa lupa, nesse foco que eu utilizo para fazer essa análise em plano sociólogo, eu carrego necessariamente essa série de conceitos abstratos, essa abstração necessária da teoria dos sistemas sociais para definir, por exemplo, quando eu observo um sistema social específico, eu amplio esse foco ou eu vou mais adiante no próprio sistema, eu entro no sistema para fazer essa análise e eu observo que cada sistema social possui um fechamento operativo. O sistema do direito ele opera, todo dia os operadores do direito operam com essa lógica de direito ou não direito com base nessa qualificação jurídica. Possui uma função comum e uma função específica, essa codificação que é o que faz o que eu identifique de cara qual sistema significa essa comunicação, dá sentido a uma comunicação específica, que é diferente da programação do sistema, o código é sempre um elemento permanente do sistema, então vou falar em direito ou vou falar sempre de direito ou não direito, mas a programação, essa chamada programação condicional no direito, a lógica do C, então ela altera na medida em que os tribunais decidem quando o centro do sistema do direito medidas diferentes que vão formando a própria evolução do sistema do direito, a própria autorreprodução, nós vamos falar de autopoése, e essa programação vai mudando de acordo com a legislação e de acordo com as decisões dos tribunais. Muitas questões anteriormente não estavam na programação do sistema do direito e passam a estar nesses mecanismos de evolução na medida em que há essa alteração na programação, a programação é um mecanismo não estável no sistema do direito na medida em que ele está sempre colocado à prova de modo a formar a própria evolução do sistema do direito. Vocês observaram a própria caracterização da hermenêutica jurídica, algumas discussões no semestre, vocês vão observar isso. quando o pleito é diferente, aí o papel do próprio advogado, dos operadores do direito, quando entram nos tribunais sustentações de diferentes doutrinas das teorias do direito, sustentação de decisões diferentes baseadas em princípios, por exemplo, possibilidades de tomada de decisão que não eram caracterizadas na própria dogmática do direito, nós percebemos todo dia essa alteração na jurisprudência ou na própria normatividade do direito. Então, a programação é algo que altera no cotidiano. A diferenciação funcional, que é básica dessa própria função específica de alguns sistemas, e a ideia do acoplamento estrutural. Com essa lupa, é como se eu fizesse agora uma análise de sociólogo e pegasse cada um desses conceitos e fosse aos poucos entrando no sistema do direito. Como eu vou descrever as relações do sistema do direito? Como o tribunal decidiu hoje dizendo que algo é direito ou não é direito? Como isso não era direito anteriormente e como isso é direito? Como o tribunal decidiu que no âmbito hermenêutico, nós discutimos essa decisão em alguns vídeos recentes, que agora o direito constitucional é um ramo de garantia de direitos e, portanto, eu preciso de um tribunal específico para garantir a jurisdição constitucional em matéria de direitos fundamentais e, baseado nisso, eu vou assegurar que o cidadão possa ter seu pleito junto a um tribunal específico para isso e vou decidir no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que é permitida a união estável, a união homoafetiva. Como eu vou caracterizar que essa decisão não fazia parte do sistema do direito antes e agora ela faz parte do sistema do direito e estou fazendo uma análise que é própria do sistema do direito enquanto mecanismo de observação. É como se eu pegasse essa lupa e fosse focar nessa organização, nessa organização interna do próprio sistema do direito. Mas, do mesmo modo, eu posso afastar essa observação e, aos poucos, observar como o direito e há sempre uma linha que vai marcar nessa transição, se relaciona com o sistema da política. Eu poderia, antes aqui mesmo, dizer essa relação, observar como o sistema da política se organiza. O sistema da política tem um meio de comunicação simbolicamente generalizado que é o poder, tem uma organização encarregada da política que é o Estado, a organização mais conhecida ao Estado, e o Estado tem o poder de tomar decisões coletivamente vinculantes. Vincula as pessoas que pertencem em uma definição tradicional ao seu território e toma essas decisões baseadas em uma lógica de governo ou posição. Agora, toda vez que o sistema da política toma uma decisão, por via de consequência, essa decisão deve ter um grau de juridicidade. Alguns autores da Sociologia das Constituições, aqui eu destaco o próprio Chris Thorne, o trabalho dele na formação de um funcionalismo histórico para analisar isso, vai dizer que eu consigo observar a Constituição na história, um pouco de influência também da própria tradição constitucional da Inglaterra, no momento em que eu percebo que o sistema da política, o Estado, as formações pré-estatais começam a utilizar princípios do direito romano para legitimar suas decisões. Eu estou aí falando de uma Constituição formada na história. No momento que o Estado toma uma decisão e fundamenta essa decisão com base em um pressuposto jurídico, eu estou falando de uma Constituição, de um acoplamento estrutural entre política e direito. O Estado toma decisões hoje, a todo dia, baseados na lógica do direito e não do direito. Para pegar uma decisão mais atual ainda, eu tomo decisões em época de pandemia e eu sigo algumas determinações ou não de organizações voltadas ao sistema da saúde. Eu tenho uma lógica do sistema da saúde, uma lógica de uma comunicação global, hoje, da OMS, por exemplo, e ela é um meio de comunicação observado pelo sistema da política para tomar suas decisões e essas decisões são todas elas controláveis pelo sistema do direito. Eu observo a todo momento se ela respeita ou não os pressupostos constitucionais. Cada um desses sistemas tem uma observação específica, mas há esses momentos, esses acoplamentos estruturais em que há um contato permanente entre esses sistemas. No mesmo modo, se eu quisesse falar, por exemplo, da economia, eu poderia caracterizar a economia como um sistema que possui um meio de comunicação simbolicamente generalizado, então, todo momento que eu realizo atos de pagamento eu estou me comunicando pelo sistema da economia. E assim, os atores do sistema da economia atuam sempre com uma lógica baseada no lucro ou não lucro. Interessa aos atores do sistema da economia possuir certa lucratividade nos seus atos. Então, quando eu observo essa comunicação eu tenho sempre ciência de que esses atores possuem como codificação binária a ideia do lucro e do não lucro. E eu poderia me perguntar aí, qual a relação entre direito e economia? Primeira, se a observação primordial desses atores é com base no lucro ou não lucro, toda observação sobre a normatividade jurídica ou os pressupostos colocados como entraves ou como regulação desses atores econômicos, ela vai ser primeiro baseada nessa lógica do lucro ou não lucro. É lucrativo que siga os pressupostos do sistema do direito ou não é lucrativo? se não se não for lucrativo o grau de observância do direito como vai colocar a intertóvida pode chegar a zero pelo sistema da economia. Agora, por outro lado, o ponto permanente entre economia e direito no acoplamento estrutural é colocado na lógica do contrato. Quando eu realizo o contrato, eu possuo nesse âmbito a pretensão de obter certa lucratividade, estou falando nesse contexto do sistema da economia, eu realizo um contrato, quero receber algo em troca por esse contrato, quero que esse contrato seja efetivado, mas pode ser que esse contrato não seja cumprido, eu tenho uma possibilidade de decepção futura, eu tenho então uma expectativa que pode ser frustrada. O sistema na sociedade que é encarregado de estabilizar essas expectativas é o sistema do direito. Então o contrato vai me oferecer alguns mecanismos normativos do sistema do direito para que eu possa cumprir, exigir o cumprimento desse contrato em caso de descumprimento. Então no contrato eu tenho a todo momento um contato direto entre economia e direito. Eu tenho esse contrato, eu espero que ele seja cumprido, é uma expectativa, mas pode ser que ele não seja cumprido, então eu tenho essa lógica sempre de estabilização de expectativas em relação a esses fatos. E assim eu vou fazendo a observação do sistema social e das caracterizações que a todo momento vinculam esses pontos de contatos de uma teoria que é de fato uma teoria interdisciplinar, uma teoria geral da sociedade e é uma teoria que todo momento vai jogar na dinâmica da comunicação essa ideia de que nós estamos em uma sociedade complexa, sociedade complexa para o Luma, uma sociedade que é dotada de comunicação, uma comunicação infinita, nós podemos contextualizar a comunicação a todo momento, a todo momento nós produzimos comunicação, estou falando, vocês estão ouvindo, comportando ou discordando, entendendo ou não, são atos que caracterizam a comunicação que tem três etapas, seleção, emissão, compreensão e eu não posso falar de aceitação ou não dessa comunicação, o fato é que nós estamos produzindo e reproduzindo a chamada comunicação e a teoria do direito, se nós pegarmos características gerais, norma jurídica dever ser, ela é uma teoria baseada na redundância, reprodução desses termos a todo momento, é a chamada auto-observação para Luma, e na diferenciação funcional, quando nós observamos essa solidariedade, que vai passando sempre, tomando o texto do óbvio, para uma ideia de estrutura, a uma lógica da função desses sistemas sociais e da função do direito na sociedade. Anteriormente a Luma, próprio Talco Parsons nos Estados Unidos vai enfatizar a existência de uma teoria dos sistemas, mas é uma teoria dos sistemas que diverge do Luma nesse ponto referente de estrutura e função, a diferença entre estrutura e função e a ordem cronológica de surgimento desses fatores na sociedade. Se nós observarmos cada um desses sistemas sociais, eles possuem uma estrutura própria. O direito tem uma função específica e com essa função específica o direito acaba criando uma normatividade própria. Eu preciso estabilizar expectativas em relação a decepções futuras possíveis. Eu estabilizo todo esse arcabouço necessário para estabilizar isso com base em uma normatividade específica. Eu tenho todas as definições de contrato, de cumprimento de contrato, de descumprimento de contrato, de acesso à jurisdição para pleitear esse descumprimento do contrato, na chamada dogmática jurídica. Eu tenho institutos como o Casamento que estabilizam uma relação no plano jurídico. Eu tenho diversos institutos que a todo momento estão entrando e saindo do sistema do direito com uma espécie de estrutura interna própria. Do mesmo modo, a economia possui a sua interna economia global, nós poderíamos falar hoje, e a política possui no Estado e nos outros âmbitos de organização do poder político uma espécie de estrutura própria. Para o Parsons, a partir da análise dessas estruturas, nós poderíamos observar a função específica desses sistemas sociais. É o que chamavam na teoria anterior de estrutural funcionalismo. Para o Luma, invertendo essa ordem justamente que eu falei antes, a partir da função de cada um desses sistemas, esses sistemas desenvolvem estruturas próprias. Eu falo, então, em funcional estruturalismo. O direito precisa estabilizar essas relações, o direito, portanto, vai criando e vai formando isso na dogmática jurídica. E por que ele estabiliza a partir da função? Porque nós temos expectativas no âmbito social, sujeitos têm expectativas, sujeitos comunicam essas expectativas, e essas expectativas aumentam a cada dia. Aumentam no âmbito social e aumentam no próprio âmbito de atuação dos advogados e dos operadores do direito. Se nós observarmos a atuação na jurisdição constitucional, por exemplo, para pegar um exemplo só, nesse âmbito de garantia de direitos que nós já discutimos, a todo momento a jurisdição é provocada sobre caracterizações novas de mudança no direito, de evolução no sistema do direito, se nós pegarmos a caracterização do Luma, e, portanto, as expectativas crescem a cada dia e essas expectativas são cada vez mais internalizadas para o sistema do direito. Então, por meio dessa função de estabilizar expectativas é que eu crio essa estrutura e não precedo essa estrutura para criar uma função específica. E esse acompanhamento estrutural vai possibilitar que, ao mesmo tempo, eu tenha um sistema fechado, o direito possui essa lógica própria, esse fechamento, essa dogmática e essa estrutura interna, mas, ao mesmo tempo, ele permite essa abertura no momento em que há pontos de conexão com diferentes sistemas sociais. Para falar de Constituição, que é um tema recorrente nas nossas pesquisas, a Constituição nada mais é do que o acoplamento estrutural entre política e direito. A todo momento, eu controlo esses atos da política com base em pressupostos jurídicos e eu tenho esse ponto de conexão permanente, eu tenho um acoplamento entre estruturas, um acoplamento estrutural na lógica do Luma, que sempre vai jogar na identificação desses sistemas com a diferença entre código e programação, entre estabilidade de um lado e instabilidade de outro. A facilidade de identificar por meio da codificação, é direito ou não direito, mas a possibilidade de alterar todo dia o âmbito de comunicação interna do sistema do direito. Por isso, o sistema do direito, quando nós falamos, ele é um sistema que a todo momento vai se basear na lógica do paradoxo. Já falei no título relevante de um dos livros do Leonel, Paradoxos da Auto-Observação, e justamente eu tenho no sistema do direito essa função, primeiro, de reduzir complexidade. Eu tenho comunicação ampla na sociedade, e eu reduzo complexidade a partir do momento em que eu estabilizo essa complexidade em um dos sistemas. Eu consigo, então, identificar que essa comunicação é jurídica. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estabilizar expectativas que não cessam na sociedade. A todo momento, há pleitos diferentes, posso pegar o próprio exemplo do Supremo Tribunal Federal, o caso da União Afetiva já foi mencionada, casos de decisões recentes, a própria possibilidade de aborto de fetos além de céfilos, pegar uma série de decisões para mostrar como a jurisdição constitucional tem entrado em diferentes ramos do direito, essa fase do direito constitucional que nós chamamos de terceira fase. Ela atua em diversas áreas do direito tentando harmonizar isso, mas, de fato, se eu for pegar em pleitos que partem da sociedade para o judiciário, eu falo sempre em expectativas que estão sendo colocadas para que o judiciário decida, para que essa organização, o tribunal que está no centro do sistema do direito, decida se isso é uma comunicação jurídica ou se não é. Quando isso entra para o sistema do direito, eu internalizo essa comunicação como no comunicação jurídica, eu falo que isso é direito, que isso faz parte do sistema do direito, eu reduzo a complexidade, de um lado, eu tiro essa comunicação que estava irritando o sistema do direito, estava querendo entrar no sistema do direito, mas que não estava, estava no chamado ambiente do sistema social, reduzo, e agora eu sei que isso é direito, mas, por outro lado, eu aumento a complexidade interna do sistema do direito, na medida em que, cada vez que eu reduzo essa complexidade do entorno, daquilo que não é direito, eu aumento o que é direito, o que está dentro do sistema do direito. Logo, eu tenho muito mais comunicação agora dentro do sistema do direito e cada vez mais, eu reduzo a complexidade do entorno aumentando a complexidade interna do sistema do direito. Por consequência, eu reduzo a complexidade aumentando complexidade e isso gera todos os dias a chamada complexidade interna do sistema do direito e forma o que nós chamamos de paradoxo. O paradoxo é quando eu aumento a complexidade diminuindo ou diminuo aumentando. O sistema do direito é um sistema de comunicação que é paradoxal justamente por meio dessa função. Permite sua alteração constante nessa ideia de programação, essa constante provocação, irritação do judiciário, atuação de advogados e atores no sistema do direito e cada vez mais eu falo em evolução do sistema do direito na medida em que eu começo a internalizar essas comunicações que estão no ambiente. por isso a teoria dos sistemas sociais é uma teoria que vai tratar sempre desses diversos conceitos que nós passamos ao longo da exposição mas principalmente da relação entre sujeito sociedade e sistema. Eu sou um sujeito eu sou um indivíduo enquanto indivíduo eu faço parte do chamado entorno do sistema social eu não estou no sistema social o sistema social ele é caracterizado pela comunicação eu acoplo o sistema social eu entro nessa lógica no momento em que eu passo a me comunicar e eu vou fazer essa comunicação por meio de um acoplamento estrutural entre sistema psíquico e sistema social estou me comunicando aqui pelo sistema da educação estou fazendo esse acoplamento estrutural e eu vou distinguindo então o sistema em torno na medida em que eu vou fazendo a distinção entre cada um desses sistemas e aí eu demonstro os paradoxos dessa própria observação e só é possível observar esses paradoxos essa saída do sistema do direito para se posicionar como um sociólogo no momento em que eu realizo a chamada observação de segunda ordem para alguma quando eu realizo uma observação que é baseada nesse olhar próprio do sociólogo do sociólogo do direito e nós vamos formar sempre essa ideia então de que o sujeito ele tem cada vez mais expectativas essas expectativas não cessa e essas expectativas são atendidas ou não pelo sistema do direito e como essas expectativas entram ou não entram no sistema do direito quais as condições para a seleção e como o Niklas Luhmann vai explicar isso bom a origem desses termos e essa ideia de expectativa é justamente essa provocação rotineira do direito eu preciso de segurança eu preciso de contratos para basear essa possibilidade de frustração na economia eu preciso de institutos como casamento para estabilizar juridicamente relações que não são de direito inicialmente ou caracterizar isso no âmbito plástico como uma união estável por exemplo que não é uma manifestação de vontade mas que sim é uma caracterização jurídica também de uma situação plástica e o Ginter Teuder vai nos dizer que alguns elementos caracterizam a comunicação jurídica e o ato jurídico normas organizações jurídicas esses elementos que o Teuder vai mencionar caracterizam essa chamada comunicação jurídica estou falando de um ato jurídico já estou me comunicando com base em algum sentido que é do direito como os fatos do mundo pertencem ou não ao sistema do direito como eles entram enquanto comunicação no próprio sistema do direito essa ideia de elementos é interessante porque desde o início da fala estou já destacando a importância de autores da biologia e da medicina como Maturana e Varela na teoria de sistemas sociais do Lula elementos quando nós falamos na biologia nós estamos falando de elementos que vinculam o entorno da célula por exemplo no entorno da célula tem uma série de elementos elementos são é um termo muito utilizado na biologia quando eu falo em elementos da teoria de sistemas sociais eu estou falando de comunicação a sociedade possui diversos elementos e esses elementos são as comunicações e cada um dos sistemas sociais vai selecionar esses elementos com base em características que lhe são próprias o sistema do direito por exemplo com base na lógica binária direito ou não direito e aí nós chegamos à origem das teorias da autopoiese na ideia de autonomia baseada nos estudos de Maturana e Varela é uma espécie de metáfora organicista da sociedade por isso mesmo eu gosto de utilizar quando eu falar de teoria dos sistemas essa exposição baseada em imagens e em aproximação para tentar demonstrar para vocês como tentam imaginar essa lógica sistêmica em imagens Maturana e Varela nessa lógica essa metáfora organicista que o Luma vai trabalhar colocam justamente essa definição de autopoiese enquanto autonomia se nós fôssemos definir autopoiese seria mais fácil iniciar talvez pelo contrário nessa obra do Maturana e do Varela que não é um ser autopoético não estou falando de seres vivos porque para eles esses autores há uma distinção entre sistema vivo estou falando de corpo sistema psíquico e aí nós observamos essa terceira dimensão do sistema social em Luma Luma vai partir para essa distinção e vai fazer essa analogia nessa metáfora organicista da sociedade mas um sistema que não é autopoético não é autônomo portanto ele precisa que seus elementos sejam colocados desde fora a seleção dos elementos que vão basear a reprodução desse sistema são colocados de fora é um sistema alimentado de fora os elementos que baseiam o funcionamento desse sistema são colocados por alguém que está fora desse sistema não é o próprio sistema que faz essa seleção as máquinas são os seres alopoéticos vou colocar Maturana e Varela nessa obra chamada de máquinas e seres vivos a obra toda é a diferença entre alopoese e autopoese máquinas e seres vivos se as máquinas são seres alopoéticos os seres vivos por consequência são seres autopoéticos e se formam enquanto sistemas autopoéticos e autônomos se observarmos essa lógica da célula a célula possui uma membrana que envolve esse tecido ela possui nesse ambiente diversos elementos nós pegarmos todas aquelas imagens que cercam a célula são diversos elementos que podem ou não alimentar a célula e na medida em que nós observamos a circulação desses elementos a própria célula vai selecionar com base em condições próprias em elementos que são próprios características próprias aqueles elementos que servem ou não para a sua reprodução então nós pegarmos diversos elementos do entorno eles não foram selecionados pela célula alguns deles foram com base em características próprias e por consequência surge essa reprodução autopoética autônoma das células são elementos que alimentam na biologia essas células e são na dinâmica da teoria dos sistemas sociais comunicações que são selecionadas pelos diferentes sistemas sociais o sistema do direito seleciona entre aquelas comunicações da sociedade aquelas irritações possíveis quais dessas irritações ou comunicações fazem parte do sistema do direito e quais não fazem parte do sistema do direito quais estão em contato permanente com o direito e quais não estão nós temos a caracterização do direito portanto como um sistema autopoético para pegar a observação do próprio autor do criador dessa teoria a caracterização da autopoiese vai acabar mexendo com a própria ideia de evolução que se tem na teoria da biologia quero que hablemos de um conceito que surgiu em chile que é o conceito de autopoiesis o conceito de autopoiesis surge em mim em tento de contestar uma pergunta que me faz um estudante rico do possível se tem de p Janeiro que fazer um o Dr. O Dr. de pôr de pôr de pôr de pôr que o seu de pôr 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 da pôr Obrigado. E aí 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 Talvez ele não nos ouve Para ele deve estar normal Isso, estava passando agora Retomei o trecho do Maturana E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu poderia caracterizar Essa comunicação jurídica Com uma comunicação possível em dois âmbitos, E esses âmbitos, eles são enfatizados em qualquer sistema social, primeiro no cotidiano, E aí 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 O sistema do direito, o sistema do direito toma essa decisão, o tribunal toma uma decisão, E aí 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 E aí